Fala galera! Beleza? Vamos fazer esse vídeo aí pra mostrar pra vocês aí, pra revelar quem foi a pessoa que ganhou, né? O presente, que é uma faca, pra quem adivinhasse quem é o fabricante desse pio. É um pio bem característico, ó. Não tem marca. Só de não ter marca, já elimina bastante fabricante, né? Mas é isso aí. Vamos seguir o vídeo aqui. Peço pra vocês aí que deixem o like pra gente aí no vídeo, né? Se inscrevam no canal também, pra gente continuar aí fazendo essas brincadeiras aí, pra animar a galera e a gente fica feliz aqui também. E poder levar mais conteúdo pra vocês aí. Beleza? Então, eu tenho uma listinha aqui. A gente teve bastante comentário. Passou de 200 comentários no vídeo, eu acho. E teve muita gente que comentou, às vezes comentou o nome de um fabricante. E uma vez só. Mas tá valendo. Todo mundo participando aí. Foi legal. Vou falar pra vocês a relação aqui das pessoas que fez o comentário. Isso não significa que foi várias pessoas comentando, entendeu? Às vezes uma pessoa fez vários comentários do mesmo fabricante. Por exemplo. E outra coisa também. Foram citados, acho que mais de 11 fabricantes de pio. Bastante fabricante, né? Bem legal isso aí. Teve até, foi citado um tal de Vadão, que eu não conhecia ainda. Mas bacana, vamos saber. E na lista a gente tem o Isaac, né? Uma pessoa que comentou. Comentou 10 pontos. O Vadão, falando dos pios. O Márcio Friburgo, também. Já ouviu falar dele. Não tem o pio dele, mas já ouviu falar. O M Aventura. Erinaldo, também bem conhecido. Sodré. Passarinho. Josimar. Seu Manuel. Guatapará. E o que mais citaram aí o nome foi o do Manel Cacau, né? Já era de se esperar aí que o pessoal ia citar bem o nome dele aí. E foi bacana a interação aí de vocês aí no vídeo. O presente é uma faca, né? Vou deixar a foto dela aí. Pra vocês verem. E eu já vou enviar direto, né? Pro vencedor aí. E a pessoa que falou o nome certo. Ela comentou 18 vezes o nome do fabricante correto. E a segunda pessoa também que comentou o nome correto. Comentou 14 vezes. Foram 4 pessoas que citou o mesmo fabricante. Citaram o certo, né? Uma pessoa comentou 18 vezes. A outra 14 vezes. Outra 11. E a quarta pessoa comentou 3 vezes o fabricante certo. A pessoa que ganhou. Ela comentou 18 vezes. O fabricante correto. E a pessoa foi... Tá descrito lá como arroba zute. Ou zuke. É... 2004. E essa pessoa que ganhou o prêmio da faca. Eu vou entrar em contato. E... Pra enviar a faca diretamente pra pessoa. O cara que fez esse pio aqui. Que é o pio que era pra adivinhar, né? Quem era o fabricante. Ela comentou o nome Marcelo Guatapará. E é o correto. É o Marcelo Guatapará que fez esse pio. Ele já costuma não pôr a marca dele, né? E esse modelo aqui já precede ele há muito tempo. De pio. Tem uma diferença de outros, né? E o pio dele é muito bom. Esse pio aqui é muito bom. O som aí não deixa eu mentir, né? Maravilha. E aí fico feliz aí com a interação de todos aí no vídeo. E pretendo aí continuar fazendo essas brincadeiras aí pra animar a gente. E só peço aí que vocês se inscrevam no canal mesmo. Deixem o like. Pra animar a gente aí. Fazer as brincadeiras. Continuar fazendo os vídeos lá dos macu. Pra vocês assistirem em casa aí. Muita gente às vezes não consegue no mato, né? E a gente que tá aqui mais perto do mato. A gente gosta também. E aí já aproveita e faz as duas coisas. Já passeia. E mostra pra vocês aí também. Beleza? Então é isso aí. Um abraço a todos. Fico feliz aí com a interação de todos. Agradeço a todos aí. Um abraço pra vocês. Fique com Deus.